Hora de irmos ao Shopping Casa e Designer na SC401 em Floripa. O maior endereço de decoração de Santa Catarina, o Shopping Casa e Design reúne mais de 20 marcas reconhecidas no mercado nacional e internacional. São móveis assinados, planejados, objetos, adornos, tudo para os mais variados estilos de vida. O Shopping Casa e Designer fica na SC401, acesso às praias do norte de Florianópolis. Dentro do Shopping Casa e Designer aqui na SC401, a gente já encontra a Domani Designer. Viviane, aqui é uma loja especializada em interiores. Isso, na verdade nossa loja é especializada em vários tipos de revestimentos. Grande parte deles são exclusivos e trabalhamos com uma infinidade muito grande de materiais. Tanto de louças, metais, spas, eletrodomésticos, finos. Então a gente consegue atender um público grande nessa infinidade de produtos que temos. Agora, o público que quer trazer a novidade para dentro da sua casa e não tem um especialista do lado, ou seja, vocês aqui têm a solução para vender. Afinal de contas, posso perceber que há muita novidade para se colocar tanto no piso como nas paredes. Isso, a nossa loja também é um diferencial que nós queremos implementar na cidade, que é uma equipe formada só por profissionais da área. Eu sou arquiteta, temos designers, então eu tenho uma equipe bem qualificada para estar assessorando tantos arquitetos a estar especificando e os clientes também que não tem profissional para estar assessorando. Então nós trabalhamos com os projetos e já na especificação de todos esses itens que a gente já levantou aqui. Se você gosta de designer, a Domani Design fica situada na SC401, dentro do Shopping Casa Designer. Além dos pisos de revestimentos para a parede, para o chão, existem também eletrodomésticos que se tornam um objeto de desejo. Isso. Os elétrons que a gente trabalha são importados, uma linha da Kingwood, que além de tudo da qualidade, que vem competindo com produtos praticamente industriais, tem design incrível para que a cozinha fique mais bacana ainda. O Maurício Alves estava nos contando a importância dos objetos vindo da Europa com exclusividade da sua loja. Então, Léo, a gente trouxe bastante coisa de fora para Floripa, materiais que não tinham aqui. E eu acho que vale ilustrar desses que a gente trouxe, que o pessoal pode vir aqui conhecer. A gente tem a empresa mais antiga de mosaicos de vidro do mundo representada aqui dentro da loja. Então, preste atenção nesse vídeo que você vai assistir agora. A loja Orsoni de Veneza guarda preciosos segredos. Receitas transmitidas de pai para filho, que tomam vida nas pastas de vidro do forno de 1800. Uma sabedoria única faz parte da vida desses muros. Aqui, trabalho mais antigo e único laboratório do mundo capaz de fabricar as pastilhas de vidro do autêntico mosaico veneziano. Um mosaico em folha de ouro que atinge o topo da luminosidade e rarefação na arte bizantina. Os esmaltes do Renascimento de Murã, insuperáveis pela intensidade e aquela amplitude de cores contadas até hoje na Biblioteca da Cor. Orsoni, um daqueles pequenos lugares da Itália que contribuem à grandeza do mundo. Aqui se renovam e se perpetuam aqueles fragmentos de cores e luz que, através dos séculos, continuam a adornar a Basílica de São Marco em Veneza, o Duomo de Montreale na Sicília, a Basílica de São Vitale e os primeiros e mais importantes monumentos cristãos de Ravena. Informação, cultura e qualidade você encontra aqui no Shopping Casa e Designer, dentro da loja Domani, que fica situado bem na esquina, em frente à pracinha, um charme de visitar o Shopping Casa e Designer. Obrigado, Léo, por essa entrevista e a gente aguarda os clientes aqui, vai ter o maior prazer em atender. Legenda Adriana Zanotto